Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal ProXcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra escrever não paga nada, dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o polêmico Grand Siena Dual Logic do Mecânico Chef. Bom, mas antes de mais nada, eu já quero esclarecer algumas coisas que eu acho que não ficaram bem explicadas aí no último vídeo, né galera? Então ó, pra quem acompanhou, a gente entregou a S10 do Mecânico Chef, lá pro nosso amigo Rafa, Rafa Repasses, né galera? Então ó, a S10 tinha dado um boozinho, fritou o motor, né Mecânico Chef? Bom, e tinha um orçamento ali mais ou menos galera, entre 30 e 40 mil pra fazer o motor dessa cabinete. Eu dei uma olhada aqui no Mercado Livre, as peças que necessitariam pra fazer o motor, fora a mão de obra retífica, só de peças já daria 22 mil. Bom, então ó, é um motor bem caro pra se fazer. Então o Rafael assumiu esse BO do motor, e uma coisa que eu não deixei claro galera, é que teve volta do negócio. Então ó, o Rafael voltou dinheiro pra gente, então teve 28 mil reais de volta, mais o Gran Siena, e ele assumiu o prejuízo do motor da cabinete. Ele vai ter que gastar. Vai ter que gastar ali, né galera? E lembrando que foi um BO que aconteceu, foi um BOzinho, né? O Rafael não tem culpa. O Rafael não tem culpa, que não olhou a temperatura, né? Não, eu tô cuidando. Mas acontece, acontece, BIO acontece, né galera? BIO. Com 50 anos de carteira, não é o primeiro motor que eu fundi. Eu não sei, já quebrei, BIO. Acontece. Pô, motor é que nem a gente. Quem tá na estrada, os BIOs acontece, né? É normal acontecer, né? É que atrás do fogo que quebra a perna. É, então as coisas acontecem. Não tem o que falar. É isso aí. Mas então ó, quero ressaltar aqui galera, foi um negócio totalmente transparente, né? O Kiki que escolheu o alto aí, né? O Rafael é um agente boníssimo, um guria lá, um nosso amigo. Amigo nosso. Conhece o pai do Rafael há 40 anos atrás. É muito importante, né? Bom, e outra coisa que eu quero deixar claro aqui, o Rafael não vende carro pra particular, galera. Ele só vende pra lojista. Ele compra carros, né? Então, se tu tá com o teu carro aí, financiado, não tá conseguindo pagar parcela, tá com aquele carro, tu quer ter livrado o carro, vende pro Rafael lá, né? Vem aqui, chefe. Ele compra, ele compra, ele compra tudo que é tipo de carro. Da lasanha até o Mustang. Compre tudo. Bom. O guria é bom de jogo. Não, ó, o Rafael é um cara 100%, é questão de documentação, né? Tudo certinho. Cara, é um cara assim, totalmente transparente, né? Então não tenho o que falar do cara. Mas é isso aí galera, então ó, só queria deixar claro isso. O nosso negócio foi transparente, todo mundo sabe, ninguém foi enganado, né? O Rafael sabe também, que pegou um baita pepino ali. Não, não, não. Não, ele fez um negócio que, cara... Ele fez um negócio de gente de casa mesmo. Foi de amigo, galera, foi de amigo. Porque aquela caminhonete ali, ele já nos vendeu bem abaixo da FIP. Quando ele vendeu, ele vendeu por 82. A FIP da caminhonete é 100. Então, ó, é só vocês fazerem os cálculos aí, ó. É análogo. Cara, foi assim, ó. Negócio de ter pai pra filho, digamos, é? Foi um baita negócio. Então, ó, não tem que falar do cara 100%. Não, não. E o câmbiozinho do Ologica tá trocando as mãos certinho, né? Mas é bom. Ó, e galera, se der um BO nesse câmbio aí, ó. Sabe o que a gente vai fazer? Bota um manual aí, acabou. Não, não tem isso aí, cara. Esse é o tempo que dá, ó. Uma carreta, hoje eu embarquei naquela carreta lá. É a mesma coisa, só vai uma pra frente pra sair do tronco. A carreta é a mesma coisa. A carreta que puxa aí 45 toneladas. Bom, então, ó, esclarecida nessa situação do Grand Siena, o que a gente faz quando pega um carro, galera? Um carro usado, semi-novo. Primeira coisa é revisar o carro, né, meu carochefe? Então, ó, o óleo desse carro tem aqui a etiqueta de quando ele foi trocado pela última vez, né? E ele foi trocado aqui no dia 18 de abril de 2023. Ó, já tá fazendo quase um ano, né? Bom, então já tá na hora de trocar. A quilometragem ainda não bateu, ó. Ele foi trocado com 91 mil quilômetros. E agora, ó, ele tá com 96. O óleo tem 5 mil quilômetros. Esse óleo é pra 10 mil. É, isso, isso. Bom, pela quilometragem ainda não seria a hora de trocar. Mas pelo tempo, né, já tá na hora de trocar. E outra coisa que a gente vai mexer, galera, que a gente já comprou lá quando pegou o carro, é no arrefecimento, né, meu carochefe? É, não. O arrefecimento do carro aqui tá bem feinho, né? O que que acontece? É, aqui houve uma economia pelo antigo dono. Aqui deu um BOzinho aqui no reservatório. E em vez de trocar o reservatório, que você tá 110 reais, alguém fez uma gambiarrinha e botou um tubinho ali, ó. É. Então, olha aqui, ó. Tem vazamento aqui. Se não, ele já não pega a pressão. É, então a gente vai trocar o reservatório. Porque a gente viaja, né? Daqui a pouco a gente tá viajando. Isso, isso. Então, quando a gente pegou o carro, eu já vi a primeira coisa, eu vi isso aqui, ó. Só que a gente vai ter que mexer. Porque, às vezes, ó, um negocinho simples desse aqui, ó, faz torrar o motor. É, que nem a... É, então. Então, é um BOzinho simples, galera, que tem que cuidar, né? A carro é a manutenção. A gente bobeou ali, né, aqui. Ali bobeou. A gente bobeou, a gente bobeou. E não vamos bobear de novo. Então, ó, na hora eu já vi isso aqui. Kiki, vamos mexer nisso aqui, né? Então, ó, a gente já trouxe aqui, ó. Ó, abre aí, ó. Reservatório novo. Tu vê, ó, por 110 reais, as caras botam o motor fora. Não, não, né, que é certinho o reservatório aí. Novinho, coisa linda. E aí já vamos... Vamos ver como é que tá aqui, ó. Ótima pressão, ó. Mas olha lá como tá sujo. Então, ó, a primeira coisa é dar um trato nesse sistema de enfecimento. Nem se enxerga água. Nem se enxerga, tá muito sujo, muito sujo. Então, ó, a gente já pegou lá o reservatório. E já pegamos aqui água desmineralizada e aditivo, né? E mais óleo e filtro. Então, tá aí uma revisão completa agora pro granceiro, mecânico. Olha o B.O. que tinha aí, ó. Botaram um caninho aí, cara. Quando certo, olha aqui, ó. É de plástico, é no próprio reservatório. Vamos fazer o seguinte, vamos lavar o sistema primeiro. Vamos botar uma mangueira aqui e vamos abrir a corrente e vamos fazer isso aí. Tem que, tem que... Vamos lavar bem, lavar o sistema aí. Não tem o que fazer. Tá saindo, tá saindo. Olha aqui, olha a mangueirinha dentro aqui. Boa! Bichinho tá dentro. Cara, quebrou o bico ali. Olha a mangueira ali, ó. Olha aqui, ó, fabricaram. Ah, eles deixaram o plástico, por isso que aqui, olha aqui, ó. Eles só fabricaram ali, ó. Canção inteligente, ó. Então, agora vamos lavar o sistema aí. Tem que ligar ele. Tem que ligar, tem que ligar, senão vai abrir a volta. Tem que deixar aquecer bem, hein. Ó, mas já começou a sair água suja aqui, hein. Ó. Tem que não tá muito suja, hein. Tá quente, né, tá limpa a água, né, cara? Bem limpinho. Só botar o... Bom, vamos colocar aqui agora no elevador. Vamos levantar o carro aí. Aí. Um pouquinho mais. Aí tá, beleza. Tu reparou que esse carro não tem P? Não. Sabe por quê, né? Porque ele é um câmbio mecânico. Então ele não tem P. Ele é igual ao câmbio das carreiras. Então tá aí, carro erguido. Cara, que carro que tá bonito por baixo aí, o quê? Tá bonito. Tá vindo novo, não. Bom, pessoal. Então abrimos aqui agora o dreno embaixo do radiador. Vamos deixar sair toda essa água fora. Pra gente colocar aí água desmergizada. E aditivo, né, o quê? Tudo como manda, figurino. Você tem que fazer tudo certinho, né? É. Bueno, já parou de pingar, tá drenado, mecânico-chefe. Tá drenado. Tá drenado. Bueno, então aqui, vamos tirar a luz. E podemos baixar, mecânico-chefe. Vamos baixar aí. Vamos baixar aí. Só tem aquela mangueirinha ali, ou tem mais outras? Não. Só, só, é duas mangueiras só. Você vai ter que cortar. Cortar o lado aqui. Passar uma lixadeira, já achei. Aí vai cortar a mangueira aqui, meteu ali o lixadeiro, tá bom? Olha ali, cara, tem corte, cara. Ah, não me diz se vai ter que tirar a bateria. Ah, não. Tá brincando. Ou a caixa de ar não é mais fácil? Ainda vai ter que levantar aqui na cara. Será que não sai isso aqui? Não, não sai. Não, mas certo é a bateria. Vamos tirar a bateria, então. É, se der uma falha, eu tiro no scanner. Não, não vai pegar. Aí, ferramenta novinha, ó. Faltava um soquete longo, ó. Mas eu tinha uma caixa, eu tenho essa caixa que eu guardo. Há sete chaves, né, aqui. A chave tá zero, olha aqui, ó. Cara, vou dizer pra vocês, eu tinha um sonho de ter essa caixa aqui. E eu só uso ela na hora que o negócio aperta. Porque ela é uma joia pra mim. Que trabalheira, só pra tirar o reservatório, né, aqui. Né, né, né. É, mas se não tira isso aqui, não tira isso aqui, ó. Nasceu o reservatório aqui. Que o jeito tava isso aqui, cara, olha ali. Meu Deus do céu, cara. E, reservatório novo, outra coisa, hein. Tava olhando aqui, que... Esse carro nunca bateu de frente aqui. Lacrado, 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 lacrado. Esse carro nunca teve, não. Esse carro é de... Senhor. 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 Então, ó, o reservatório já tá no lugar certinho. Vamos colocar a bateria agora aqui. E agora o negócio que a gente tava vendo, ó. O cara tinha outra porca lá embaixo, alguém já não conseguiu tirar, olha isso. Tchê, olha o cuidado do Kiki. E pincelzinho, cara. Tchê, o cara é cuidadoso. Olha ali, rapaz. Pronto. Agora é só encaixar o negativo. Tu é o cara, o jacaré é o bicho. Ah, tá. Ó, já ligou a bomba do câmbio. Não é a... O câmbio é uma bomba. É a bomba hidráulica do câmbio. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê. Tchê, tchê. 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 Isso, mas deixa sair pra ficar no nível aqui, ó. Bom, pessoal, então, ó, já tá aí o aditivo e água desvermelhizada no nível certinho, vamos deixar aquecer bem, né, pra armar o eletroventilador. Aí está tudo ok. Temperatura aí, tá no meio aqui? Tá bem no meio, tá bem no meio, tá bem no meio, tá bem no meio, ó ó, acabou de armar aqui o eletroventilador, certinho, certinho. Temperatura aí? Nada normal. Nenhuma anomalia, nada errado? Nada, nada. Bom, então o arrefecimento tá ok, agora vamos trocar o óleo, Kiki? Cara, o filtro desse carro é bem chatinho de tirar, é o mesmo lugar do do ponto. É aqui na parte de trás do motor, ó. Ó lá. Então agora aí, partiu, drenar o óleo, o cárter, que tá com a chave ali já. Eu acho que com essa aí, tu não focha. Focha, será que não? Tá bem apertado. Tá bem apertado. Não tá apertado. Pega o soquete, pega o soquete. Deu, 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 deu. Lembra que o óleo desse carro é bem fino, então ele vai saltar longe, chegar perto com a bacia aqui. Do coletor de óleo. Vai fazer que nem a C4, lembra que saltou óleo longe. Chega bem pertinho com o coletor de óleo aí. Não. Odeu a chave? Odeu a chave? Ah, não me disse. Tá brincando comigo aqui. Odeu a chave? Odeu a chave? Ah, não acredito. Será que já tem sinal ali que os caras já bateram na toalhadeira, ó? Ah, não. Já tem sinal ali, ó. Os caras já bateram na toalhadeira, ó. Os caras já bateram na toalhadeira. Agora eu vou. A moda é chave. Soltou? Não, não soltou nada, cara. Tiraram com a toalhadeira aqui, ó. Ah, é pior que tiraram. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha ali, ó. Tá ali a máquina da toalhadeira. Mas por que apertaram tanto isso aí, cara? É doido, cara. Pá. É bom abrir sair ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Não. Tá ali ainda, ó. Boa! Kiki! Tá rodeando. Não, não, tá rodeando o alicate. Que loucura. E aí, Kiki, perdeste com o cárter? Não, não perdi, né cara. Tô com medo de quebrar a rosca do cárter ali, pelo jeito que os cara colaram, porque não é possível, essa pressão que nós demos aí, ó, duas chaves. Detalhadeira, chave de impacto. Não, não tem, nós forçamos qualquer tampão aí, cara. Poxa, tô com medo de quebrar a rosca porque isso aqui é alumínio, ó. Se tu forçar aí uma coisa vai quebrar. Parafuso vai afluxar, né, mais fraco que nós, pequenininho, não sei o grande, mas aí vai quebrar. E aí não dá. Solução? A solução aí é sugar o óleo, como a maioria dos postos por aí fazem, né, suga o óleo. Trocar por sucção o óleo. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Então hoje vamos ver se conseguimos trocar esse óleo, Kiki. Então vamos na oficina especializada de troca de óleo, tentar trocar por sucção. O Eduardo vai tentar tirar o tampão. Olha aqui, ó, a ferramenta. Não, 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 eu queria, sabe, o que eu digo aqui, ó. O Eduardo quer uma armada, Kiki. Eu direi paul não, não, não. Vai com ih. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, olha o tampãozinho zero, agora não dá mais B.O. Isso aqui também tem que ser devagarzinho, senão ele enche demais ali, ele tem um defletor ali né cara, eu vi, eu vi, óleo e filtro trocado, ó, beleza, já pegou a luz do óleo, show the ball, show the ball. Agora sim, óleo e filtro trocado, minha cara, não foi fácil, hein, barbaridade, mas tudo que não tinha ferramenta, no fim nem precisa fazer sucção, né. Não, não tem a ferramenta, tem que ter a ferramenta, né, aquela ali eu vi agora, eu vou pedir pra loja do mecânico, aquela ali é top. Mas tem que ter ela, ele tem umas quantas juntas, tem umas quantas juntas, é um joguinho, um joguinho. Bom pessoal, então tá aí agora sim, Grand Siena revisado, meu caro do chefe, tudo certinho? Pronto pra viajar. E aí que, qual a ideia do Grand Siena aí? A ideia do Grand Siena é a seguinte, é botar uma caminhonete na mão agora, só temos que fazer um negócio dele que o Siena é mais fácil de vender andando, porque a caminhonete com motor aberto, ninguém quis aquela caminhonete com motor aberto. É complicado, é complicado o negócio. O que vai fazer com nós é um negócio de pai pra filho mesmo, mas agora... Com o carro andando, né? Com o carro andando, daqui a pouco aparece o caminhonete, eu troco ele pra o caminhonete. Sim, sim, sim. Vai aparecer o caminhonete aí. Sim, sim. Já tem caminhonete aí. Olha aí. Estamos beliscando. Mas é isso aí. Pô, mas tá contente com o carro, Kiki? Não, o carro é bom, eu também, eu gosto do carro também. Ah, então tá. Nossa vida aí em cima de carro. Isso aí. O carro é bom. Bom, pessoal, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Mas antes de encerrar o vídeo, não podemos esquecer de falar do nosso consórcio. Consórcio Project Car. Então chegou a hora de tu tirar teus sonhos do papel. Então entra em contato com a gente no WhatsApp que tá aparecendo na tela. Tenho certeza que vai ter uma parcelinha que vai caber no teu bolso. Então, Kiki, vamos agradecer os nossos apoiadores. Peneu Story. Peneu Story. Então, pneu de qualidade, melhores marcas do mercado, é lá na Peneu Story. E tem o nosso desconto Project Car, que o preço que é bom, fica melhor ainda. Loja do mecânico. Então, ferramentas... Forte jeito. E vocês ainda podem concorrer a uma rampa de zero quilômetro. Então, nas cumpras em cima de 250 reais, tu ganha um cupom pra concorrer a essa belíssima caminhonete. E tem desconto lá, é só usar o nosso cupom PROJECT20. Lembrando que é uma vez por CPF. Isso. A Maxi Tintes. A Maxi Tintes são tintas automotivas, produtos pra embelezar teu carro. É lá na Maxi Tintes. Tem desconto de 10%. A primeira compra é só usar o cupom PROJECTCAR. Então, galera, até o próximo vídeo. GUNA! GUNA!